Olá pessoal, boa noite a todas e a todos. É um prazer vir aqui hoje à noite compartilhar com vocês um pouco do meu estudo e do meu conhecimento que eu venho acumulando aí nesses últimos anos. Eu me chamo Lucas Evangelista, eu sou educador, empresário, investidor e atualmente sou sócio de uma startup de educação financeira que é um dos braços da CFB Business, que é a empresa do meu sócio, a qual atualmente eu também sou sócio e faço parte. Vamos começar a apresentação? Eu vou ter algumas perguntas durante a apresentação e eu quero que vocês pensem sobre elas, mas não necessariamente vocês precisam me responder agora, mas eu quero que vocês raciocinem sobre isso, ok? Primeira coisa, onde nós aprendemos sobre dinheiro? Melhor, onde vocês aprenderam sobre dinheiro? Foi com seus pais? Talvez no casamento, em uma relação afetiva, com companheiro ou companheira, ou no namoro? Foi na faculdade, na escola, no ensino formal? Com os amigos? Ou foi no trabalho? Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, a maioria fica bastante pensativa, alguns sabem responder, outros não sabem responder, mas eu costumo compartilhar a minha própria resposta, que muitas vezes acaba se encaixando para a maioria. Eu aprendi um pouquinho com cada um, mas de fato um conhecimento sólido e sistemático por nenhum deles. Isso é engraçado porque é uma realidade para a maioria dos brasileiros. Como é a educação financeira no Brasil? Nós brasileiros não herdamos os hábitos corretos para lidar com o dinheiro dos nossos pais, e nem eles dos pais deles. E esse é um comportamento que vem sendo passado de geração em geração. É cultural. E isso é um problema. Mas isso pode acabar em nós. Basta que a gente corra atrás dessa informação, se eduque. E a partir daí a gente vai disseminar essa informação para as pessoas que estão perto de nós e, por consequência, para as novas gerações, caso tenhamos filhos e filhas. E eles não mais vão passar por esses problemas que nós, nossos pais e nossas avós passaram. Muitos acreditam que a educação financeira se trata de algo complicado, com muitos cálculos, difícil de realizar, e que é algo só para quem está lidando com muito dinheiro. Mas não é verdade. A forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. O que isso quer dizer? A forma como você lida com pouco dinheiro também vai ser a forma como você vai lidar com muito dinheiro. Você precisa de método, de disciplina. É por isso que as pessoas que se tornam muito ricas de uma hora para a outra acabam voltando a ser pobres de novo. Há exemplos dos ganhadores de reality shows com os prêmios milionários ou de loterias mundo afora. Porque essas pessoas não têm educação financeira e não sabem lidar com o dinheiro. Não sabem investir, não sabem poupar. Não sabem gastar de maneira inteligente. Tanto é verdade que é uma coisa simples que até mesmo crianças conseguem entender. Educação financeira vem sendo implementada em vários países do mundo e já é implementada em vários deles há alguns anos, desde a educação infantil, lá no início da educação escolar. Mas, afinal, o que é educação financeira? É simplesmente a relação que se tem com o dinheiro. E só existe uma relação possível. É uma via de mão dupla. Ou trabalhamos para o dinheiro, ou o dinheiro trabalha para a gente. Não existe outra forma de lidar com o dinheiro. É só essa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês trocam tempo por dinheiro? Não. Ou melhor, vocês trabalham? Bem, todo mundo que trabalha e recebe pelo trabalho que faz está trocando tempo por dinheiro. Ou seja, nós recebemos o nosso salário, aqui representado por esse 100% verdinho, e então a gente consome. Ou seja, esse dinheiro que nós recebemos do mercado pelo trabalho que fizemos, nós devolvemos para o mercado por meio do consumo. Mas, se você devolve tudo o que você ganhou, ou seja, se você gasta tudo o que você ganhou, você termina no zero a zero. Isso é horrível. Não sei se vocês conhecem um autor famoso do livro Pai Rico, Pai Pobre, chamado Robert Kiyosaki. Ele tem uma frase super interessante para ilustrar isso que está acontecendo aqui. Quando o ciclo se reinicia, a gente continua trabalhando por dinheiro. O Robert Kiyosaki explicou que isso é como um rato dentro de uma gaiola, correndo naquele círculo, sem sair do lugar. Ele gasta tempo de vida dele, gasta energia, mas não sai do lugar. Então, se você gasta tudo o que você ganha, sinto dizer, você não está progredindo. E pior, você está literalmente empobrecendo. Porque a inflação, todos os anos, tira boa parte do nosso poder de compra. Então, o dinheiro que você ganha nesse mês, sinto dizer, não será o mesmo que você vai ganhar no mês seguinte, porque aquilo que você vai conseguir comprar com ele, será menor. Você conseguirá comprar menos coisas. A nossa vida funciona como uma escada rolante, que desce, ok? De cima para baixo. E nós andamos para cima. Se você ficar parado, essa escada rolante, que é a nossa vida, vai devagarzinho te levando lá para baixo. Isso acontece com a saúde. Se você não cuida da sua saúde, não faz atividades físicas, sinto dizer, você vai ficar doente. Você tem sérios riscos de morrer mais cedo e de ter graves doenças, de não ter qualidade de vida. Com o dinheiro, funciona da mesma forma. Agora, a partir do momento que você começa a separar parte do que você ganha, você inverte esse jogo. Você sai dessa roda da corrida dos ratos. Você passa a subir essa escada da vida. E o tempo não passa mais a te levar. Você não passa simplesmente a trabalhar para o dinheiro. Você faz o dinheiro começar a trabalhar para você. Por isso, nós precisamos nos pagar primeiro. O que isso quer dizer? Você precisa criar mais uma conta. Você vai pagar todos os meses. Você já paga. Conta de telefone, de internet, aluguel. uma série de outras coisas. Supermercado. Mas, se você não está fazendo investimentos, você está esquecendo de pagar a sua conta mais importante, que é o seu próprio salário. ou seja, se pagar primeiro. Então, quando você recebe o seu salário, você vai ter mais uma conta. Coloque data e coloque um valor em específico para fazer esse pagamento, que é o mais importante de todos. Seu próprio salário. Separe algo como 20%, que é o que nós sugerimos no nosso curso de educação financeira, construção patrimonial e gerenciamento do tempo. Não consigo, Lucas, separar 20%. Não tem problema. Comece. Nem que seja com 2%, 5%, 10%. E vá aumentando. À medida que ganhar mais, ou que conseguir controlar melhor o orçamento. Pode ser mais do que 20%, 30%, talvez. Mas, a partir do momento que você se paga primeiro, se paga todos os meses, você começa a construir patrimônio. E aí, as coisas começam a melhorar. Só depois de se pagar, é que você vai consumir. Que você vai gastar os 80%. As pessoas, normalmente, erroneamente, tendem a dizer se sobrar dinheiro no fim do mês, eu vou investir. Errado. Não é assim que a gente faz. A chance de sobrar dinheiro é pequena. Você vai acabar gastando. A gente sabe que as coisas acontecem desse jeito. Então, o que é isso desse jeito? Então, o importante é dinheiro cair na conta, já separa logo o seu próprio pagamento, o seu salário, a construção do seu patrimônio. Mas, afinal, o que é dinheiro? O importante é a gente revisitar esse conceito aqui para explicar para vocês o que é Bitcoin, que é um dos temas da palestra de hoje. Dinheiro é qualquer item ou registro verificado, geralmente aceito como pagamento de bens e serviços e pagamento de dívidas em um determinado país ou contexto socioeconômico. Isso é super importante. Porque, muitas vezes, achamos que dinheiro é só o real que está circulando aqui dentro, ou o dólar que está circulando nos Estados Unidos, mas não. Dinheiro ou moeda pode ser muito mais do que isso. O que seria, por exemplo, dinheiro commodity? Ao longo da história, várias coisas foram utilizadas como moeda. Como, por exemplo, conchas na Austrália, no passado, longe, sementes de cacau na América pré-colombiana, sal em boa parte dos países na Europa e, em seguida, ouro em prata. não sei se todos conhecem a origem da palavra salário do português no Brasil, mas tem origem justamente da moeda sal. Por quê? Esse dinheiro commodity ou moedas commodity surgiram, na verdade, primeiro como mercadorias. Elas tinham função em si próprias. No caso em específico do sal, era literalmente a sobrevivência, porque era utilizado para, como posso dizer, armazenar alimentos, para a conservação de alimentos. Pronto, me lembrei. Para a conservação de alimentos. Então, aqueles que tinham sal conseguiam estocar e conservar alimentos por mais tempo e isso garantia a sobrevivência em tempos difíceis, no inverno, por exemplo. Como todos precisavam de sal, a quantidade de sal disponível era pequena, portanto, era escasso, o sal acabou se tornando um meio de troca. Então, por exemplo, o padeiro, o sapateiro ou o pescador, quando precisavam intercambiar esses produtos entre si, ao invés de fazer um simples escambo, como o que era feito lá na pré-história, a troca direta de produto um com o outro, utilizavam este meio de troca que era o sal. Em seguida, passou-se a utilizar ouro e prata, que reconhecidamente tem valor há milênios por praticamente todas as sociedades ao redor do mundo. E é interessante o surgimento do dinheiro ouro e prata, que é um dinheiro porque ele circulava entre todas as nações do globo. E outra coisa interessante é que ele dava bastante poder econômico ao dentetor deste ouro, desta prata, ou seja, as pessoas, aos atores do sistema econômico, seja ali um pequeno comerciante, um trabalhador rural, um empresário, ou até mesmo um estado humano. só que os donos do poder não gostam que os outros tenham poder. Foi aí que acabou surgindo a ideia de depreciação do valor do dinheiro, ou seja, a inflação. Os estados e nação perceberam que seria interessante diminuir o poder de compra do dinheiro para diminuir também o poder dos cidadãos. É aí que surge a inflação. Não vou entrar tanto aqui nessa questão econômica, vou me ater mais à definição de dinheiro, mas dois conceitos interessantes para serem pesquisados depois é a do bandido estacionário e do crime perfeito. Ok? Bem, falando agora um pouco mais sobre as funções do dinheiro. Quais que são as funções? Meio de troca, ou seja, quando duas pessoas querem trocar um bem ou um serviço, utilizam a moeda ou o dinheiro para fazer isso. Unidade de conta, como valorar algo, como dar valor para alguma coisa, vamos contar isso como, um valor de um bem, de uma terra, de um produto. O dinheiro é utilizado para isso. e como reserva de valor. Algo que se guarda para utilização no futuro. Mas não recomendo que vocês guardem o dinheiro debaixo do colchão ou guardem notas e moedas em casa. Primeiro, que isso não é seguro. Segundo, que o dinheiro perde valor ao longo do tempo por conta da inflação. Entrando mais especificamente agora na nossa era digital, século XXI, Bitcoin. Afinal, o que é Bitcoin? Coin é moeda em inglês e Bit tem relação com computadores, com a unidade básica de processamento. O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, criptografada, transicionada, ponto a ponto, sem intermediários. Vou explicar cada um desses pontos agora para vocês. Já entenderam o que é moeda? Digital, porque ela só existe no mundo digital, na internet, nos computadores e nos celulares. Ela não tem nenhuma representação no mundo físico, material. É descentralizada porque não depende de nenhuma instituição para existir. Não depende de banco central, não depende de bancos, não depende de instituições financeiras, não depende de governo, não depende de Estado. depende único e exclusivamente dos atores que fazem parte do sistema, da rede do Bitcoin, que são os computadores e mineradores. Já, já vou explicar para vocês esses conceitos. Criptografada, o que quer dizer criptografada? Criptos, do grego, quer dizer escondido e grafia, quer dizer escrita. A criptografia é utilizada desde do Egito, 300 anos, antes de Cristo, já se conhecia a criptografia, que nada mais é do que uma escrita cifrada, de forma que só o emissor e o receptor conheçam a mensagem. Qualquer pessoa que tente interceptar no meio do caminho não vai conseguir entender aquilo que está escrito. na era digital e tecnológica, a criptografia é utilizada para segurança, para embaralhar mensagens e permitir que somente o emissor e receptor da mensagem entendam aquilo que está sendo transmitido. É altamente seguro no sistema, se não o sistema mais seguro que existe para segurança. portanto é uma criptomoeda criptografada e ela é transacionada ponto a ponto, ou seja, sai de um ponto e chega a outro, como eu disse, não depende de nenhum intermediário. Quais são as características do Bitcoin? Ela surgiu a partir de um banco de dados chamado blockchain. Aqui entra um conceito superinteressante. Muitas pessoas acham que a blockchain, que o Bitcoin surgiu, perdão, que a blockchain surgiu para dar origem ao Bitcoin, mas é o Bitcoin que surgiu para permitir a existência da blockchain. O mais revolucionário é o blockchain, é o banco de dados. e para que existisse a blockchain que foi criado o Bitcoin. Bitcoin é a moeda, é a recompensa da blockchain. E o que é blockchain? Como o próprio nome sugere em inglês, block do inglês é block e chain é cadeia ou corrente, ou seja, uma cadeia de blocos. Blocos de que? Blocos de informação. De maneira simplificada, fazendo uma analogia, seria algo como o livro-razão de contabilidade. Antes da era digital, como se fazia a contabilidade de um estabelecimento comercial, por exemplo? Era num livro de papel, se escrevia a caneta. Utilizando como exemplo a caneta que você não pode apagar, uma vez escrita no papel aquilo que foi registrado, por tempo indeterminado, você, o contador escrevia as entradas e saídas, entradas e saídas, todas as transações financeiras que aconteciam naquele dia. Ia para a página seguinte e registrava novamente entrada e saída, entrada e saída, quem comprou, o quê, qual valor e assim por diante. Agora imagine esse livro-razão de todas as transações financeiras sendo públicas, toda e qualquer pessoa com acesso à internet consegue ter acesso a essas informações. Isso é o blockchain do bitcoin. Isso é genial, porque dá transparência ao sistema. Todas as transações financeiras são públicas. A primeira transação financeira da história que foi feita por Satoshi Makamoto, o criador do bitcoin, ainda está lá na blockchain. e desde a primeira até as transações que estão sendo feitas neste exato momento de tempo real, estão sendo registradas neste banco de dados do blockchain. Isso é sensacional, como eu disse, gera transparência. Além disso, esse código da blockchain de programação é um código aberto, é um programa aberto. Há exemplo do que é o Linux ou o programa LibreOffice, semelhante ao Microsoft Office, por exemplo, são programas em que você tem acesso ao código de programação, ou seja, todos conhecem o programa por dentro, como ele funciona, como ele é feito. E, pasme, justo um dia depois que nós tivemos a queda de Facebook, WhatsApp e Instagram, tem uma notícia super interessante para dar para vocês, não sei se todos sabem disso, mas a rede do blockchain, do Bitcoin, nunca saiu do ar, nem mesmo por um segundo, desde que começou, em 3 de janeiro de 2009. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, sempre online, nunca teve um problema, nunca caiu, nunca teve fraude, nunca teve invasão. É um dos sistemas mais seguros, se não mais seguros que a gente tem conhecimento hoje no mundo. Isso é incrível, isso é genial. E o que seria a mineração? é a extração de novos bitcoins com gasto de energia. Como surgem novos bitcoins? Através do processamento de informações de cada bloco. A cada 10 minutos, surgem 6,25 bitcoins na rede. E como que esses bitcoins surgem? O próprio sistema computacional do bitcoin joga um problema matemático extremamente complexo para ser resolvido pela rede. É uma corrida entre todos os computadores do mundo para tentar resolver esse problema. Aquele computador que consegue resolver esse problema matemático extremamente complexo recebe uma recompensa em bitcoin, mais especificamente 6,25 bitcoins a cada 10 minutos. Para vocês terem uma ideia desse valor, isso equivale a, permita-me fazer uma conta aqui rapidamente, 6,25 vezes 60 mil dólares, que é atualmente o preço médio do bitcoin. Isso dá 375 mil dólares em 10 minutos. Se a gente transformar isso em reais, vamos considerar que o valor do real seja 5. Isso dá 1 milhão 875 mil reais em 10 minutos. Percebam como a mineração é lucrativa? Só que não se engane, não adianta você se empolgar e colocar o seu computador conectado na rede do bitcoin e achar que vai conseguir. Isso se transformou em um negócio bilionário ao redor do planeta. Empresas gigantescas investem muitos milhões de dólares na compra de máquinas e na manutenção delas para conseguir minerar de fundos. E o gasto de energia é estratosférico, é gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, o gasto de energia da rede do bitcoin no mundo todo equivale ao gasto de energia do país argentino. Isso mesmo, de todo o país argentino, de toda a população da Argentina é o gasto da rede do bitcoin. Bem, este computador que resolveu esse problema matemático precisa provar que resolveu esse problema para os outros computadores. Aí que entra a prova de trabalho. Depois de ser verificado por sete computadores é que este computador vai receber recompensa e os bitcoins são depositados na carteira digital daquele computador. E o minerador que é o dono desse estabelecimento, geralmente galpões gigantescos, recebe essa recompensa depois de ter investido tanto dinheiro em máquina e tanto dinheiro em energia elétrica. E muitos perguntam de onde vem o valor do bitcoin? Ora, é a mesma pergunta que se pode fazer de onde vem o valor do ouro. O ouro tem valor porque as pessoas dão valor a ele. Porque extrair ouro da terra é difícil. Gasta-se tempo, energia, dinheiro com máquinas. É complicado, é difícil, o ouro é raro. Um pedaço de ouro em uma aliança, por exemplo, é uma prova de trabalho. portanto, um bitcoin também exige gasto de tempo, gasto de energia elétrica, gasto de máquinas, de computadores. Quando o bitcoin surge, ele também é uma prova de trabalho. E devido à quantidade enorme de energia que a gasta, poderíamos fazer uma analogia que cada bitcoin representa uma grande quantidade de energia. ou seja, cada bitcoin representa, sim, muito dinheiro e muito tempo. Por isso é que ele tem valor. Só que o interessante dele e o revolucionário é justamente o fato de não ter nenhuma entidade controlando, nenhum governo, nenhum Estado, nenhuma empresa. Ele pertence aos seres humanos e à humanidade. Ele representa para o dinheiro uma revolução semelhante ao que foi o envio de e-mails comparado a cartas. Enviar cartas é complicado, demorado, difícil, você dependia de correios, você dependia de uma empresa para enviar essa carta e com o surgimento da internet, a internet representou uma revolução na transmissão de informações, como eu citei agora, exemplo, o e-mail. O bitcoin também representa uma revolução, uma revolução monetária, uma revolução do dinheiro. Você pode enviar bitcoin instantaneamente para qualquer pessoa ao redor do planeta a um custo praticamente zero e ele é inconfiscável. Uma vez que o bitcoin esteja em sua carteira, ele é seu. Nenhum governo pode te cobrar imposto, nenhum governo pode inflacionar o valor do seu bitcoin. Daí entra outros dois fatores importantíssimos dele. Ele tem um suprimento fixo. Sabemos a quantidade de bitcoin que surge ao longo do tempo e sabemos a quantidade máxima que existirá. No ano 2040 será minerado o último bitcoin e só existirão 21 milhões de bitcoins. Bom, não terá mais. portanto ele é deflacionário ou seja, ele ganha poder de compra ao longo do tempo. Ele se valoriza ao longo do tempo. Ele é muito novo, ele tem apenas 10 anos. Mas você tem ideia do quanto ele pode vir a valer nos próximos 10, 20 ou 30 anos? Eu não sei quanto vai valer. Eu não me riscaria dizer quanto ele vai valer. porque tentar fazer previsões sobre o futuro não é inteligente. Como diria Howard Marks, um dos maiores investidores que eu conheço ainda vivo, tem uma gestora e sob sua gestão a bilhões de dólares ele diz não podemos prever o futuro mas podemos nos preparar para ele. Eu não sei quanto o bitcoin pode valer. Ele pode inclusive acho pouco provável chega a valer zero ou nada mas na dúvida eu prefiro ter bitcoin na minha carteira. Justamente por isso é que dentro do nosso curso temos uma metodologia de construção de patrimônio que inclui inovação é a letra I aqui a faixa azul. Temos também proteção que são ativos escassos como ouro e pedra ouro e pedra especiosas ações nacionais são empresas listadas na bolsa de valores o caixa no qual temos alta liquidez e portanto baixa rentabilidade mas funciona como um fundo de incerteza ou de oportunidade fundos imobiliários que são cotas de grandes empreendimentos sobre imobiliários como galpões logísticos e shopping centros e diversificação internacional que são as ações internacionais e a dolarização de parte do nosso patrimônio hoje eu expliquei para vocês apenas uma pequena parte do que é a nossa carteira de investimentos ideal dentro do nosso método espero que em breve tenha a oportunidade de explicar para cada um de vocês cada uma das outras opções e qual que é a nossa tese de investimentos dentro da CFD educação eu termino a minha apresentação com uma frase do Nelson Bandela que é tudo parece impossível até que seja feito para muitos de vocês talvez liberdade financeira construção patrimonial ter um milhão ou alguns milhões de patrimônio parece complicado difícil até impossível mas é importante construir um plano acreditar nele seguir o método e ter disciplina tá muito obrigado pela atenção de cada um de vocês espero que tenham aprendido um pouco mais sobre criptomoedas moedas em geral e construção de patrimônio qualquer dúvida pode entrar em contato comigo esse meu telefone de Instagram e perdão de Telegram e WhatsApp tá obrigado boa noite boa noite tchau tchau